Três Lagoas é uma cidade bem sinalizada e a maioria dos acidentes que tem ocorrido no município, segundo ele, é por imprudência dos condutores. Segundo o Departamento de Trânsito, a partir desta semana, três novos semáforos começam a ser instalados em cruzamentos de avenidas e ruas de grande fluxo de veículos, como explica o diretor de trânsito, Flávio Tomé. Estamos aí agora, vamos instalar novos semáforos, já estamos fazendo as bases, vamos começar a colocar ali na Baldomero Leituga com a Filinto Miller, essa semana já deve estar instalando, ali na Avenida Entrada Vila Piloto, na Rua Alba Cândida, com a antiga Ponta Porã, ali também vai ser instalado o semáforo agora. E terminando aquela pavimentação, nós vamos colocar também na Rosário Congro com a Padre João Tomes, esses aí nós estamos já fazendo, os semáforos já estão aí, nós estamos terminando de montar, esses dois primeiros que eu falei, instala essa semana, acredito que uns 10, 15 dias vai estar funcionando. O outro demora um pouquinho mais porque a obra não foi entregue, mas nós estamos começando a fazer a base também essa semana. O diretor de trânsito ressalta que os semáforos são necessários para controlar o fluxo de veículos e que não são muitos instalados na cidade. Da forma como nós estamos instalando agora, a maioria sendo em dois tempos, eu acredito que ele racionaliza muito o trânsito, tá? No caso ali, igual da Baldomero com a Filinto Miller. Depois que o shopping surgiu ali, apareceu, aquele novo loteamento, aqueles condomínios fechados sempre aí, a gente percebe que o movimento da Filinto Miller aumentou muito e a velocidade nesse trecho aumentou demais. E quando o prefeito pavimentou a Baldomero Leituga, esse trecho longo que está agora, também aumentou muito o trânsito nela. Então ele vai servir para dar a vez que quem está na Baldomero Leituga poder acessar a Filinto Miller e como também uma forma de a gente reduzir um pouco a velocidade de quem está na Filinto Miller. A prefeitura de Três Lagoas tem adquirido também mais placas de sinalização. As placas indicativas nós colocamos algumas, estamos colocando mais, está chegando uma nova remessa para a gente, tá? A gente viu que mudou várias coisas na cidade, a prefeitura saiu do centro da cidade, foi para lá, a Itauguro Hospital Regional. Então nós estamos precisando tirar as antigas e colocar novas. Nós adquirimos, já chegou uma parte e vai chegando outra parte. E essas placas de pare, de sentido de circulação, de estacionamento, é constante. A gente repõe constantemente, só que infelizmente a gente tem um vandalismo muito alto na nossa cidade. A quantidade de placas de pare, essas placas com nome de rua, que são vandalizadas todas as semanas, é uma quantidade absurdana. Infelizmente a gente gostaria de pedir para a população que tentasse cuidar, né? Que é um patrimônio público, toda vez que a gente tem que substituir é dinheiro do povo que está indo para substituir uma coisa que já estava instalada. Em relação aos acidentes de trânsito, o diretor ressalta que a maioria é por imprudência, já que a cidade está bem sinalizada. Trelagôs está bem sinalizada hoje, tá? A gente sabe que tem algumas deficiências, outros locais que estão passando por recapeamento, que ainda não está com a sinalização. O caso do Bela Vista ali, Ipacaraí, conforme a empresa está executando, ela foi contratada sem sinalização. Então a prefeitura que está fazendo, conforme vai executando, nós vamos fazendo. Mas eles ficam alguns dias sem, mas a gente tem procurado sempre fazer o mais rápido possível, tá? A cidade cresceu muito, a área pavimentada cresceu muito e a gente tem tentado colocar o que dá. Perfeito não está? Não, não está. Mas nós estamos tentando buscar o máximo possível. Perfeito não está? Não está.